Se você é virginiano, eu aposto que você já não aguenta mais as pessoas falando que você é crítico demais, metódico demais, que é o louco da limpeza. Mas e aí, será que é isso mesmo? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar como ser a melhor versão do virginiano. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife, um canal para você que quer trazer Astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Eu sou a Nina Rize e esse é mais um vídeo de uma série que eu estou fazendo para desmistificar os estereótipos de cada signo. Então, se você gosta de Astrologia e quer ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E antes de começar a falar sobre o Sol no signo de Virgem, eu quero pontuar aqui três coisas muito importantes que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, o seu signo não te define. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse tema, eu vou deixar o link na descrição e eu recomendo que você assista para entender que o nosso Sol é sim uma parte muito importante do nosso mapa astral. Mas a gente tem aí Lua e Ascendente, que também são tão importantes quanto o Sol, para formar a base da nossa personalidade. E a gente tem um mapa todo para levar em consideração. Segundo, o seu Sol vai estar posicionado dentro de uma casa astrológica. E este Sol vai fazer aspectos com outros planetas do seu mapa astral. E tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da interpretação, porque senão todo virginiano seria igual e a gente já sabe que não é bem assim. Terceiro, tudo na astrologia é luz e sombra, ou seja, todos os signos têm o seu lado bom e ruim, o que a gente chama de vibrações mais altas e mais baixas. E todos os signos trabalham em conjunto e parceria com o seu signo oposto complementar. Então, no caso de virgem, nós vamos ter aí o signo de peixes como oposto complementar, que traz muitos aprendizados para o virginiano aprender a equilibrar e ser a sua melhor versão. Então, o meu objetivo aqui é trazer mais informações e características do signo de virgem para que você possa trazer esse conhecimento para o seu dia a dia e para a sua consciência para aprender a ser a melhor versão do virginiano. Bora lá? Na astrologia, o sol simboliza a nossa essência. Então, quem nasce com o sol no signo de virgem vai ser, em essência, uma pessoa muito prática e organizada. Para o virginiano, as coisas precisam funcionar de uma forma eficiente e orgânica. Tem uma coisa sobre o signo de virgem que nem todo mundo sabe, mas ele é o único signo do zodíaco representado por uma figura feminina. E por isso, ele traz consigo a coisa dos ciclos femininos, né? Da natureza, o fluxo orgânico das coisas. E é daí que vem a necessidade do virginiano de ser organizado para poder fazer as suas atividades diárias de uma forma prática e eficiente. E aí, o virginiano gosta de criar o seu método, né? Para que as coisas vão acontecendo assim da forma como ele está organizando e planejando. Mas aí, ele pode entrar numa coisa de controle muito grande, querendo que as coisas saiam exatamente como ele planejou. E a gente já sabe que, na maioria das vezes, não é bem assim. As coisas podem fugir um pouco do nosso controle. Aliás, as coisas, na maioria das vezes, não estão sob o nosso controle. Então, já vem um grande aprendizado para o virginiano aqui. Virgem é um signo mutável. Então, é preciso uma dinâmica de movimento e fluxo no seu dia a dia, na rotina. Precisa ter margem para a flexibilidade e alterar a rota quando preciso. Então, lembra de soltar o controle. Porque, no fim do dia, o que está sob o seu controle mesmo é a forma como você reage às atividades, às coisas que estão acontecendo ao seu redor. É preciso ter flexibilidade para adaptar. Os virginianos podem ser pessoas mais céticas, sabe? Que precisam ver para crer e precisam de uma comprovação científica para entender que aquilo existe mesmo. E aí, a gente tem do lado oposto o signo de peixes como oposto complementar. Que fala sobre o sensível, o indizível, o invisível. E vem ensinar para o virginiano que tem coisas na nossa vida que a gente não consegue comprovar que existe. Mas a gente sabe que está lá. Vamos tomar, por exemplo, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tem vezes que a gente não consegue explicar o que a gente está sentindo e nem o porquê a gente está sentindo. Mas a gente sabe que aquele sentimento é real. Então, fica aí já a dica e o aprendizado para o virginiano que não dá para racionalizar tudo. O virginiano também pode sentir, às vezes, uma necessidade de ser produtivo o tempo todo. Não consegue ficar cinco minutos sentado assistindo uma televisão e fazendo nada. Ele já começa a ficar até ansioso, gera uma ansiedade que não é tão legal. Então, está lá assistindo a TV, daí já começa, já levanta, já vai arrumar um armário, vai limpar uma gaveta, vai passar um pano na casa, pega o carro para dar uma volta. Não consegue ficar parado. E aí, vem o signo de peixes, mais uma vez, trazendo um aprendizado, mostrando para o virginiano que não é preciso estar produtivo o tempo todo. Que tem valor, sim, no ócio e que, às vezes, é bom descansar e ficar ali contemplando a vida. Se tem alguém que aprende na prática, é o virginiano. Ele já vai criando uma organização mental, uma linha de raciocínio, um método para fazer todas as suas atividades de uma forma prática e eficiente. São também pessoas muito atentas aos pequenos detalhes. São muito minuciosas e, por isso, são ótimas para trabalhar com planejamento, estratégia e organização. O virginiano tem o dom de captar aqueles pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no todo. E são pessoas também que estão sempre em busca de um aperfeiçoamento, querem sempre fazer melhor e de uma forma mais eficiente aquilo que eles já fazem bem. E aqui tem um ponto muito importante. Soma tudo isso, a praticidade, o aperfeiçoamento e o detalhe e o virginiano pode ser muito crítico com os outros, mas principalmente consigo mesmo. E aí pode cair numa onda de perfeccionismo que não é legal. Ele não se permite o erro muitas vezes e se cobra muito quando erra. Para ele, o erro é uma vez só, porque ele quer morrer quando alguma coisa sai fora do seu controle, quando o seu método não funciona ou quando ele foi desatento e deixou passar algum detalhe. E aí tem o principal aprendizado que vem com o signo de peixes, que é seja amoroso consigo mesmo. Tenha sensibilidade e se perdoe. Afinal, o virginiano não aprende na prática? E não está também sempre em busca do aperfeiçoamento? Então, é na prática e buscando o aperfeiçoamento que você vai errar muitas vezes. E isso faz parte do processo. Não seja tão duro com você. Somos todos humanos. E o ser humano erra e vai errar muitas vezes na vida. Então, seja flexível e seja mais sensível com você. Não se cobre tanto por uma perfeição que não existe. Lembra do fluxo orgânico e libera o controle e a crítica. Ah, e uma coisa muito importante para os virginianos. Cuidar da saúde. É claro que para todo mundo cuidar da saúde é importante. Mas o virginiano precisa olhar para a sua saúde com muito carinho e atenção. E aí, a gente não está falando só da saúde do corpo físico. A gente vai também falar da saúde da alma e da mente. Então, se você é virginiano e quer ser sua melhor versão, já sabe. Crie seu método para ser prático e eficiente. Isso é maravilhoso. Faz parte da alma do virginiano. Só cuidado com a necessidade de controle e o excesso de críticas, principalmente com você mesmo. Lembre-se que a rotina pode ser prática, mas também pode ser leve. Se permita seguir o fluxo orgânico e fazer pausas quando você sentir que precisa. Não precisa ser produtivo o tempo todo. Cuide da saúde do seu corpo. Faça check-ups com médicos. Se alimente de uma forma saudável. Faça exercício físico. E lembre também de cuidar da saúde da mente e da alma. E aí, pode usar e abusar de todas as terapias complementares, energéticas e holísticas. Eu tenho certeza que vai te ajudar a encontrar um equilíbrio. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like aqui. E se você é do signo de virgem, já comenta aqui pra mim qual é a característica com a qual você mais se identifica e qual é a mais difícil de lidar. E também já encaminha esse vídeo pra aquele amigo virginiano que você ama. Um beijo e até a próxima.